Olá, eu sou o Thiago, seja bem-vindo e voltamos aqui com o Calisto Protocol do canal, continuando a série, segundo episódio, o primeiro episódio a gente avançou lá na prisão, tentamos alguns inimigos e agora aqui estamos. Primeira coisa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, não tenho nada para melhorar minha vida. Vamos lá, vamos avançar aqui pessoal, que medo, na verdade, não é susto, é medo desse robô avançar para cima de mim. Ok, cara, eu não acerto os lados, peraí. Boa, agora sim. Opa, um pouquinho de vida vai ajudar, né? Vamos avançar aqui pessoal. Estamos em uma área mais ampla aqui. Ou não? Não tenho pressão, né? Tem algo ali ou a gente passou por ali? Eu acho que eu passei por aqui, não passei? Quem é vindo aqui? Vem pra cá. Nada. Vou me esquivar aqui. Jacob! Jacob! I'm moving lost! Run! Need that one hold on? I hope so. They hold on those things. Doesn't matter. He's got to get out of here. Ah, mais vida, isso ajuda bastante. Vamos aí, irmão. Aí, ó. Coisas que a gente, pra gente pegar aqui, pô. O que tem aqui, ó? Nossa, segura as pontas aí. Boa, agora a gente pode imprimir uma nova arma, é isso? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. UGC Printing for all your needs. Ah. Pode vender itens. Mas eu vou vender esse. Vou vender esse. E aí, primeira coisa, uma boa impressão. Vamos imprimir uma nova arma aqui. Nossa, eu acho que as coisas vão melhorar muito aqui. Uma arma. E aí, vamos lá. Ok, got it. Se nós vamos sair daqui, nós precisamos de um ship. Um que você pode voar. Agora, eu encontrei um inimigo com habilidades de hack a network e chamar um de Orbit. Bad news, isso é in a chão. Maximum segurança. F***ing tough getting in there. Caught bothering you? Sim, desde que eu consegui. Sim, eles podem escrapar seus céus um pouco. Não se preocupe, você se acostumar com isso. Sim, você sabe muito sobre esse lugar. Sim, eu não tenho nada mais tempo. Beleza, agora a gente tem a arma. O que é isso aqui? Consigo... Vamos fazer mais alguma coisa aqui. Habilidade. Aumentar a capacidade de munição. Será que vale a pena? Bom, de toda forma, eu acho que eu não consigo chegar aqui. Primeiro, eu tenho que fazer esse. Movimento de controle. Eu realmente não sei se vale a pena mais estabilidade. Eu vou com mais estabilidade aqui. Vamos dar até pra pôr aqui. Então, eu não consigo nenhum desses agora. Cara, mas em compensação, eu consigo esse. Esse aqui não. Mas eu consigo aqui, ó. Belo upgrade pra essa arma aqui. Gostei de ver. Gostei de ver mesmo. Vamos ver como é que eu me saio com a arma. Beleza. Sistema de mira estratégica. Após executar um combo corpo a corpo, procure um indicador de disparo no inimigo. Pressione o botão L2, depois pressione rapidamente o botão R2. Vai trabalhar automaticamente no inimigo e disparar a arma. Conseguindo um acerto. Pô, então eu deveria ter melhorado o meu bastão, então, na real. É um link? É um link? Contra a instalação. Enfermaria. Quero só ver se vai sair algum bicho daqui. Esses bichos aqui, esses casulos, se é assim que eu posso falar, ovos, lembram muito... Alien, né? Alien, né? Pô, podia ter um esquema de matar os inimigos no stealth aqui Valeu jogo, obrigado por me escutar A mãe Morreu? Morreu Mas o maior problema que eu vi dessa história aqui É que eu fiquei sem bala Vai cair um bicho daqui, certeza Eu tô muito apreensivo, vocês não tem noção Eu tô muito apreensivo Será que esse vidro quebra? Teoricamente eu teria que vir por aqui, né? Mas não tem passagem pra cá Não agora, pode ser que isso mude no futuro Vamos avançar aqui Olha só, que delícia, hein? Vou subir aqui Fico feio, sai pra lá, velho Vamos nos mover silenciosamente Tentar matar esses bichos aqui Do stealth Não, 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 não De brincadeira O bicho tá sem Cabeça e ainda tá Tentando me acertar, pô Beleza, hein? Vamos lá Pelo menos a gente Conseguiu mais munição, né? Ali a porta tá trancada Não adianta ir É pra cá que eu tenho que vir Não Nada pra pegar aqui? Não, impossível não ter nada Não, não, impossível não ter nada O que é isso? 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 Ai, que delícia, mano. Carrega aqui. Boa. Alguma coisa aqui no canto? Não. Coisas pra cá, ó. Nossa, que beleza. Munição, vida, tudo que eu preciso. É, tem um negócio aqui. Sabia que ia dar ruim isso aqui. Vamos ver se tem outro aqui que a gente pode interagir. Parece que cai um negócio de lá. Tenho quase certeza que vai dar ruim. Os efeitos sonoros desse jogo aqui também são muito bons, cara. Muito bons mesmo. Suprimentos. Vamos avançar aqui primeiro. Tudo trancado. Tá, pra entrar naquela área ali eu teria que... Avançar por aqui ou por aqui, né? Vamos entrar, ué. Custa. Se quiser custar, custa, né? Cara, você fica escutando esse espaço aqui. Tá uma aflição do caramba. Cara, nunca acaba esse túnel. Não deveria ter entrado aqui, com certeza. Não deveria ter entrado aqui, com certeza. Não deveria ter entrado aqui, né? Não, já vamos descer, vai. Tô indo pra um lugar que não é o... O lugar que eu deveria vir, viu? Não agora, talvez mais pra frente. O maluco, tinha uma seita aqui nesse presídio. Pena, inventário cheio. O que a gente pode fazer... Não, soltar não, né? O que a gente pode fazer é usar. A vida tá cheia, nem tanto, né? Mas ele não deixava usar. E aí a gente pega esse conversor aqui. O que vai ajudar? Porque a gente pode vender esses itens aqui e aí... É, aconteceu o que eu temia, né? Não dá pra subir de volta. Não por ali. É por aqui que a gente sobe. E achar outro daqueles... É, aquelas impressoras. Pra vender item. E melhorar alguns outros itens meus. Até agora, né? Amém. Pô, podia até me dar dúvida agora, hein. Tá, exploramos aqui, pegamos alguns itens. Tem nada aqui pra pegar, vamos avançar. Munição é o que não falta, né. Morrer. É da mãe, cara. A parte de eu não poder curar muito fácil, é tenso. Eu até tenho cura aqui, mas... A gente já sabe o que vai rolar, né. Então... Boa, tá vendo? Me restaurou a minha vida. Eu acho que o melhor é você acertar o corpo a corpo e na hora que tiver aquela trava de mira lá, atirar. Parece que o dano é muito maior. Eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha vida. Cara, eu realmente espero que nenhum bicho pule aqui na minha frente Tô escutando os bichos atrás aqui, mas Ainda acho que tô salvo aqui Cara, o que que vai rolar aqui? Vai dar muito ruim isso aqui I found one of those gloves that Captain Ferris had That's a grip Master guards love to use it on us inmates Yeah, I remember But it's good It works on all sorts of things too Go on, give it a go Will do Who are you? I'm in the air E não, hein? Foi assim então que eles criaram, eles faziam um teste com os prisioneiros, do lado de salafário. Cadê a mãe? Ah não, muito triste isso, cara, eu fiquei errado esse golpe aí, oh meu Deus, o cara é muito forte, né? Bom, já sabemos o que vai acontecer, peguei, né, o Ziv, vamos lá. Não, 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 não. Muito forte esse gordão aqui. O que me faltava, esse cara ainda me matar? É... Em cabeça. O outro aqui. Topa alguma coisa de vida, por favor. Nada. Tem mais um. Vou recuperar minha vida aqui. Mas tem mais um. Ah, não recuperei minha vida? Então só não recuperei minha vida, eu tô com mania de usar o botão de soltar em vez de usar o... Tá. Tá. Baterias do Gar. O Gar vai recarregar lentamente com o passar do tempo. E também pode ser recarregada rapidamente com uma bateria de Gar. Se o Gar ficar sem energia, enquanto estiver segurando o inimigo ou objeto, ele cairá. O Gar consumirá automaticamente uma bateria do inventário, se disponível. Tem mais um. Tem mais um sistema de como funciona... Olha... 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 Vou pegar recursos, né? Ah, que bom. Vamos vender recursos agora. Peraí, que antes de... Não, o que é isso aqui? Ah, bateria. Não, bateria do Gar pode ficar. Eu vou melhorar. Contra-ataque. Liga de revestimento de velocidade superior. Um revestimento de liga leve que permite que aprimora a velocidade de movimento. Reduzindo... Ok. Quero algo mais rápido mesmo. A gente tem bastante coisa aqui. Puxo de munição, canhão de mão e o Gar. Melhoria do Gar. O que é que eu melhorei aqui? Munição de Magnum, não. Putz, eu podia ter usado isso aqui, hein? Deixa a gente vender. Que nem cosquinha. Não devia nem ter vendido. Que absurdo que eu sou. Ah, eu não vou comprar saúde. Eu já tenho. Tô na dúvida aqui. Aumenta a capacidade máxima de Gar com células de expansão. Tá bom, vai. Bom, agora a gente não consegue comprar mais nada, né? Tá bom. Muito escuro. Não gosto nem um pouco disso. Não gosto nem um pouco. Oh, meu Deus. Jacob! Você fez isso! Vou abrir o elevador de maintenance. Isso vai te levar aqui, ok? Cara, aqui era um lugar típico para esconder algum item colecionável ou munição que os caras não usaram, velho. Tipo aqui, ó. Aqui é um lugar também assim. Que beleza. Injetor de saúde, cara. Perfeito. Parece que ele está morto. Get inside. I can drive it from here. You sure about that? Gonna low you down nice and easy. The brakes don't look too good. Elias! I'm trying. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding! You've got to do it manually! What? How? No! Just jump something into the brake! Hurry! Beleza, hein? Come on, you son of a bitch! Jacob, you still with me? Yeah, barely. I need to figure out why this system's acting up. Reset the power down there and get to the other elevator. You're nearly here. Another elevator. Can't wait. Meu Deus. Esses bichos aqui. Plunks, o que lembra... What the hell? Merda O bicho ali Mano Vou ter que tomar a vida aqui já Porque... Opa Olha o botão errado de novo Por um Tris eu não morri Eu vou ser sincero Eu já vou tomar a segunda também Eu só recuprei metade da minha vida ali A brincadeira aí Eu... Papai Ali é de onde eu vim Então vamos pra cá Enquanto meu personagem não consegue correr Eu já fico... Vida Por favor Obrigado, jogo Brincadeira, né, jogo? Aqui a gente já sabe que vai ter fight Que bicho chato do caramba, mano Sabe o que que é pior? Eu não tenho vida aqui Tomara que aqui tenha vida Ufa Injetor de vida Vai recuperar nossa vida aqui Vai recuperar nossa vida aqui É um inimigo ali em cima Para ver... É um inimigo ali em cima Eu não tenho vida aqui Eu não tenho vida Não, eu morri. É da mãe. Sobe. Corre, bicho. Não dá, mãe. Toma. Fica aí, não sobe não. Caramba. Ilhas da mãe, esses bichos. Por isso que eu devia ter investido em... Em recuperar logo o meu... Investido em dano, na verdade, né? Eu não uso o Gar, né? Devia ter usado o Gar. Uma coisa aqui em cima. Caramba, velho. Onde que tá esses negócios aí, hein? Aqui eu não tenho fusível. Eu também não tenho fusível do outro lado, ó. Uma coisa aqui, mas será que é pra... Não. Tem nada pra cá. Ah, Biri. Então, eu... Com certeza eu passei pelo fusível e eu tava muito apreensivo e não vi. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. O fusível necessário. Será que tem outra porta pra ir? Tem nada, é aqui mesmo Tem que descobrir onde que tá essa parada aqui Tem nada, tem nada Ó, eu não tenho mais medo porque eu tenho certeza que eu matei todos, né? Aí, ó, fusível Falei que eu tinha passado pelo fusível e não tinha visto Então O que tem lá naquela outra porta? Aqui tá com uma cara de ser algum item importante naquela outra porta lá Alguma arma, alguma melhoria Tipo, você pega o fusível e você tem que voltar a tudo isso Entendeu? Ou então você segue em frente E... E esquece o que tem ali Ah lá Alguma coisa Algum colecionável Ó Conversor de energia Que é muito útil Aqui Diagrama da arma Skunk Tá vendo? Ó Planos podem ser enviados No forjador Beleza Então agora a gente pegou tipo um diagrama de arma Uma arma melhor pra poder fazer É o que eu falo Não era à toa isso, velho Beleza Que não era à toa Correr lá de novo na porta Aí Agora sim A gente pode avançar Mais tranquilo Mudou o som Elevador Elevador Que delícia, hein Acabamos de ter uma queda livre de elevador Agora vamos pegar outro elevador Vou usar porque eu tô quase morrendo aqui Vamos lá O que é que deu ruim por lá? O Elias, ele chama de Islas, né? Islas Vai, tá aqui Fiz a côndola pra alcançar Talvez não tenha nada pra pegar aqui, mas aparentemente não tem Segurança máxima, eu ganhei o troféu aí Isso é bom Boa Agora a gente tem um diagrama aqui Uma escopeta, mano Uma escopeta, mas não vai dar pra fazer não Vou vender isso aqui Ainda não dá pra fazer a escopeta Mas dá pra gente aumentar o dano O bastão aqui não aumenta nada o dano? O próximo nível só Aumentar da arma Perfeito Segura essa ponta aí, mano Eu tô fazendo minhas compras Imprimindo minhas arminhas e tal Não dá pra fazer não Ah, dessa essa O que é isso? saiu, papo alguma coisa aí, infeliz tropo nada Retorno, não tem mais nada pra lá, não tem mais nada pra cá Hum, você tá com uma cara que vai dar ruim hein galera Então vamos tirar os fusíveis Vamos lá O que é isso? Boa. Boa. Vai, vai, vai. E aí, garoto. 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 Caramba. E aí, garoto. 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 Talvez aqui Melhorar o nosso bastão Melhorar o dano do bastão Ataque corpo a corpo pesado Pressiona o botão R1 Para executar um ataque corpo a corpo pesado Ataques corpo a corpo pesado Tem um movimento longo Mas causam mais dano Podem atingir mais inimigos e empurrá-los para longe Ok, seria Caramba Tá certo Bom, vamos fazer o seguinte pessoal Vamos encerrar o vídeo por aqui Nós estamos aí com uma hora de gameplay Estou vendo que eu vou ter que enfrentar mais alguns inimigos ali E é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse segundo episódio Não se esqueçam de deixar um gostei Compartilhar o vídeo Deixar aí um like Também E se inscrever no canal Se vocês curtem esse tipo de conteúdo Tenho trazido bastante vídeos desse tipo Muito obrigado a todos Pessoal, valeu E até a próxima Obrigado